Fala galera, aqui é mais um vídeo de youtuber planta, Robson falando. Bom galera, hoje, como eu tinha prometido, eu vou fazer o plantio hoje de cará. O cará galera, olha para você ver como é que as mudas são as batatinhas, os risomas. Ele vai crescendo de forma meio oval, outros redondos e eles vão crescendo aí para virar o cará. Então cada um desse aqui é um cará que vai se transformar aí. E ele vai saindo outras mudinhas igual esses aqui. Então galera, eu vou colocar aqui, como vocês podem ver, já tem um até que soltando um broto. Essa parte aqui é onde estava conectado no cará maior. E essa daqui é a muda. Então vamos plantar aqui. Vamos começar, eu já fiz a cova, já adiantei aqui para não ficar um vídeo muito grande. Então plantando aqui. Bom, eu vou pegar os maiores, tá galera, para não ter muito desacerto aí. Aí ó, tudo isso aqui, esses pontinhos aqui, como vocês podem ver, é um brotinho que vai sair. Bacana o cará galera. Vou plantando aqui, pegar mais um. Aí ó, ótimo. Olha que muda bacana. Isso aqui também, gente, dá para comer, tá? Esse tamanho aqui, você descascando ele, ele fica super bem. É um, dois, três, quatro. Vou plantar mais um aqui agora. Aqui ó, cinco. E mais outro aqui ó, seis. Deixa eu ver aqui. Tem um lado aqui galera, olha, tá vendo? Esse lado aqui ó, tem tipo um pelinho. Esse lado fica para cima. E esse aqui onde que fica a conexão, fica para baixo. Onde que vai criar a raiz, tá? Vamos plantar ele aqui. Aqui ó, vou mostrar para vocês aqui ó, tá vendo? Olha lá, esse lado para cima e esse lado aqui é para baixo. Onde que fica as conexões, tá vendo? Olha lá, esse é para baixo, a conexão. E esse é para cima, olha. É onde que vai sair o broto. Vamos plantar o último aqui agora. Vamos escolher mais um aqui. Vamos pegar esse daqui ó. Beleza, olha lá. Para cima, onde que tem tipo um cabelinho. E para baixo, onde que está esse negócio redondo aqui. Onde que é a conexão dele. Vamos plantar aqui, mais um. Bem simples, tá galera? É fazer uma cova mesmo. Mais ou menos aí de profundidade. De uns 5 centímetros a 10. Vamos agora cobrir eles aqui. Coberto. Eu acabei de irrigar a minha horta aqui. Depois é só irrigar se quiser também, tá? A terra está úmida aqui. É isso aí galera, ó. Plantio de cará, tá? Como eu tinha falado que o próximo vídeo seria o plantio do cará. Hoje está aí plantado aí. Tem mais algumas sementes aqui. Eu vou estar vendo onde que eu vou plantar eles também. Certo galera? É isso aí galera. Quem gostou dá um like. Quem não se inscreveu, se inscreva aí no canal. Não esqueça de acionar o sininho. Fica com Deus. Um forte abraço. Tchau.